Mais um caso aqui do Dermato Pato em um minuto. A gente consegue entender que é um paciente que tem seus 70 anos, uma placa ele tem motoscamosa. Então a gente consegue observar nesses cortes histológicos, hiperceratose com paraceratose. A epiderme também tem uma cantose e nessa cantose existe uma irregularidade dos núcleos desde a camada basal até as camadas mais superiores. Então a gente não tem como dizer onde começa a irregularidade e onde ela acaba. Ela praticamente preenche todo o epitélio. Associado a um filtrado inflamatório, com elastose solar, alguns melanófagos, a gente consegue dizer então que estamos de frente a uma doença de Bowen. Então carcinoma espinocelular ou de células escamosas em situ. Não existe invasão da derme, apenas a proliferação atípica de queratinosos escamosos desde a camada basal até a camada superior. Dermatopato em um minuto. Forte abraço.